Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para ensinar uma simpatia para vocês. Para você que tem um ex-namorado, uma ex-namorada que pega no seu pé, que fica te perseguindo, que quer voltar, que não aceita o término do relacionamento, aquele seu vizinho que fica fazendo fofoca, fica fazendo intriga da sua vida, aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho que te persegue, que não te dá sossego, que você quer ter uma paz com essa pessoa, tá? Você quer que essa pessoa te esqueça, você quer que essa pessoa te deixe em paz, tá? Então, essa simpatia é boa para isso. Se você tem um ex, uma ex que fica aí querendo voltar, que você já não quer mais, aquele colega de trabalho que fica te perseguindo, aquela pessoa que não te dá sossego, é uma simpatia muito boa que você não vai prejudicar a pessoa, mas a pessoa vai te esquecer, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. Lembrando que se você está num relacionamento, ou o seu relacionamento acabou, e a pessoa é violenta, a pessoa está te ameaçando, denuncie para a polícia, tá? Aí já entra numa outra questão, mas essa daqui é uma simpatia muito boa para a pessoa te esquecer, para a pessoa te dar paz, sossego, tá? E é uma simpatia muito fácil, você vai precisar de um limão cortado em cruz, tá? Você vai cortar, mas não vai chegar até o final do limão. Você vai cortar o limão no formato de uma cruz, em quatro partes, ok? Você vai pegar um papelzinho branco, sem linha, sem margem, sem pauta, sem nada, e vai escrever o nome da pessoa sete vezes, tá? Você vai escrever lá, fulano de tal, fulano de tal, fulana de tal, tá? O nome da pessoa sete vezes, e você vai dobrar esse papelzinho para fora. Quando é simpatia para afastar a pessoa, para que a pessoa vá para longe, para que a pessoa te dê paz, é para fora, tá? Você não vai trazer o papel para o seu lado, você vai levar o papel para o lado contrário, tá? Então, você vai dobrar sete vezes o papel, tá? Três, ó, você pode virar, quatro, cinco, dobrou seis, dobrou sete vezes, tá? Você vai dobrar o papelzinho sete vezes, ele vai ficar pequenininho, aqui eu já tenho bem dobradinho, tá? Sete vezes o papel dobradinho. Você vai pegar aqui o limão, você vai colocar aqui, ó, dentro do limão, ó, lá no fundo, e aqui você vai encher com algodão. Algodão, esse algodão mesmo de fazer unha, esse algodão que você usa em casa, tá? Então, você vai encher esse limão aqui, ó, de algodão, nas duas partes, tá? Mentalizando que essa pessoa vai te esquecer, que essa pessoa vai te dar paz, que essa pessoa vai te dar tranquilidade, que essa pessoa não vai mais perturbar a sua vida, que essa pessoa vai para longe, que essa pessoa vai te dar sossego, que essa pessoa vai te esquecer, tá? Final, ó, você vai deixar assim, você vai deixar assim o seu limão, certo? Feito isso, você vai levar para o seu congelador, tá? Da sua casa, você vai colocar isso aqui no congelador, sem o pratinho, tá? Sem o pire, sem o pratinho, sem nada. Somente o limão, sem embalagem, sem nada, tá? Você vai pegar o limão aqui, vou deixar aqui que tá com caldinho. Você vai colocar no seu congelador, e de lá você não vai mais tirar esse limão. Quando o limão ficar muito estragado, porque esse limão vai deteriorar, esse limão vai estragar, você faz outro, coloca junto, aí depois que o novo já estiver lá feito, já congelado, aí você tira o que está estragado, tá? E a pessoa vai sumir da sua vida, a pessoa vai te dar sossego, a pessoa vai te deixar em paz. Mentaliza que essa pessoa não vai mais te procurar, que essa pessoa vai te dar paz, sossego, tranquilidade, que essa pessoa não vai fazer mais nada de ruim contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Você pode fazer também para alguém que está perseguindo seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, tá? Você faz para quem está perseguindo aí, para quem não deixa você em paz, não te dá sossego. Você faz, coloca no congelador lá, esquece, não conta para ninguém. Isso não vai prejudicar a pessoa, mas vai afastar e vai deixar essa pessoa lá quietinha, neutralizada no canto dela, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. Um beijo de luz. Tchau. Tchau.